Música Revista do Cinema Brasileiro, só furos de reportagem com vocês. Certificado de nascimento de Carlo Mosse. Eu nasci na Palestina em 1946. Eu então me tornei Moisés Abraão Gonçal. Com dois anos de idade, ao chegar no Brasil, me transformei em Moisés Abraão Gonçal. E nos anos 65, graças ao Ale Guinness, me transformei em Carlo Mosse. Escuta, são duros, durinhos, me diz. E tem caroço mesmo ou é papo curado? Eu sou produtor de 22 filmes. Além de ator, eventualmente diretor, roteirista. Vou descolar a maior roupa do mundo pra ir nessa festa. Não vai torrar nossa grana, né? Que grana? Eu preciso de grana pra conseguir alguma coisa? Toda vez que eu levava um filme de baixo do braço pra Brasília, pra assessora federal, eles diziam pra ver mais um filme do Mosse. Mas acontece o seguinte, eu filmava sempre uns 15, 20 minutos a mais, propositadamente, pra que eles fossem, na verdade, cortados, mas não interagiam e absolutamente não interferiam no conteúdo do filme, nem no contexto do filme. E aí E aí E aí E aí E aí